Outra forma correta de aprender alemão. É importante que você escreva em alemão. Só que quando você estiver exercitando frases ou mesmo redações, é importante que você escreva aquilo que você precisa utilizar no seu dia a dia. Se você escrever o que você não utiliza, você realmente está colocando a sua independência no futuro. Você está se distanciando da sua independência. E a reflexão que fica é a seguinte. Toda vez que você estiver se dedicando ao alemão, estiver estudando, se pergunte o seguinte. Eu estou me aproximando mais com essa minha ação, com essa minha forma de estudar. Eu estou me aproximando mais do objetivo de me tornar independente ou estou me distanciando dele. Então, eu quero colocar essa reflexão aqui para que você pense. Toda vez que eu estudo alemão, que eu ouço algo em alemão, que eu falo, que eu escrevo alemão em alemão, eu estou me aproximando da independência? Eu estou resolvendo alguma coisa prática aqui do dia a dia, etc., relacionada à minha vida? Ou eu estou fazendo o oposto? Algo que eu já comentei que vai te ajudar a acelerar o processo de aprendizado e a maneira correta de estudar alemão é avaliar semanalmente o que você já aprendeu. Isso realmente vai te dar motivação para continuar. Você vai perceber que realmente você está aprendendo e isso vai gerar a confiança necessária para você realmente resolver alguma coisa sozinha ou sozinho.